Confesso que meus dias Oração, eu encontro meu socorro, minha salvação, aquele que é poderoso Eu me levanto e enfrento o inferno, eu troco fogo, guerreando em oração Não vou sozinho, vou bater nessa batalha, é Deus quem vai na frente, esmagando o leão Levantarei uma bandeira de adoração, pois diante do medo, uma certeza eu tenho Quando me sinto fraco, forte eu sou, quem me garante é o meu Senhor Quando eu me humilho em oração, Deus me exalta com sua forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me humilho em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta Tribulações suportarei As aflições superarei As tempestades eu não temerei É Deus quem vai na minha frente e eu vencerei Levantarei uma bandeira de adoração, pois diante do medo, uma certeza eu tenho Quando me sinto fraco, forte eu sou, quem me garante é o meu Senhor Quando eu me humilho em oração Deus me exalta, Ele me exalta com sua forte mão Deus me exalta Se eu sou pequeno, meu Deus grande é Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me humilho em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta 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 com sua forte mão Deus me exalta